Só Jesus é digno de ser adorado! Aquele verde ali, eu não sei porque o coritiano usa o boné para trás, porque essa abazinha do boné é para tapar o sol, o Luiz vai me explicar isso depois, porque o coritiano usa o boné para trás, porque o boné não é para frente, tem uns que usa de lado, os maiores saúdos de lado, você acredita? Aí só cobra uma orelha e a outra com a pretinha do sol. Brincadeira, ô filhinho, aquela ali é você? Isso! Jesus! Você mudou um pouquinho então, hein? Graças a Deus! Você era meio da pesada? Eu passei 20 anos nas drogas, 20 anos, fui preso, aí saí, aí continuei na... Eu passei aqui mesmo na camisa do Corinthians, olha lá! Você passou pela cidade verde, você passou 20 anos nas drogas? 20 anos! Jesus! Tempo ter morreu então, hein? Passou pelo Vale da Sombra da Morte, né filho? Estava no fundo do poço, sem esperança de vir, eu não tinha mais fé. Você não conseguia deixar, não? Tentava, mas eu conseguia, tentava, tentava de todo jeito, mas aí minha esposa me chamou pra vir pra cá, mas eu não queria vir, por causa que eu via na igreja, né? Tinha até um preconceito contra o ministério, né? É? Aí ela me arrastou, falou, bora lá, se você não gostar... Aí no Dia das Mães eu vim mais ela, quando eu ia entrando na igreja eu já sentia... Foi agora? Agora! Ah, no começo do mês! Sim, no Dia das Mães vai fazer um mês agora! Um mês! Um mês! Mudou completamente! Quando eu ia entrando na igreja... Puxa, foi um milagre mesmo! Na hora! Parei de usar tudo, de beber, de usar droga... Não gosta mais de droga! Nada! Nada! E nunca mais vai gostar! Nada! Graças a Deus! Você tem que viver! Viver e crescer! Puxa, que maravilha! Quando eu ia entrar na igreja eu já vi a diferença quando eu ia entrar... A mulher sabe edificar a sua casa, né? Amém! Se pudesse ela saia, ele trazia no laço, né filha? Eu falei, vamos lá! Ele falou, amor, mas o povo fala desse homem, esse homem é... Aí na hora que ele chegou ali... O povo fala de mim? Fala mal, essas coisas... Peraí, peraí, peraí... Qual o seu nome mesmo, filha? Lorena! Carlos! Não, ele! Carlos! Carlos! O calor que você fala de mim é... As pessoas falam mais bem de mim do que mal! Por que você só escutava o mal? Porque só ia nos canais errados de televisão, né? Se escutava o que os outros falavam, né? Ah! Mas eles não vêm aqui pra testar? Tem que vir pra ver quem é, né? Pra conhecer pessoalmente! Você gostou daqui? Gostou! Demais! Hoje eu sou seu fã, eu! Não, mas eu não! Eu... Eu não sou nada, rapaz! Eu... Você não viu um homem falando que eu tenho uma lapada nele? Você não sabe o que é lapada, não? Você sabe o que é lapada, sabe? Sei sim! O homem lá, o cantão ali, viu? Mas é conversa! Isso aí precisa ser brincadeira dele, entendeu? Filhinho, que Deus te abençoe muito! Amém! Que lhe proteja e abra portas na sua vida! Amém! E que você e sua esposa sejam felizes! Amém! Nunca mais drogas, tá? Amém! Drogas matam... Aposta! A gente quer uma toalhinha! Tem uma música antiga, sabe? Jovem! Eu já fui como você! Já andei pelos mesmos caminhos! Multidões também me aplaudiam! Eu não era feliz! Eu não era feliz! Eu não era feliz! O mundo não pode lidar! Alegria em seu coração! São momentos que enganam a vida! São jardins sem zela dor! Stokas matam... comoda juba, bom! Comoda juba, bom! Aceite a Jesus! Rola João prisoners! Off colabor salvar! Tem uma música antiga... E não tem uma música antiga, que seu pacto renascado? Oh, Deus me ama a vida! V e uma música! Se não tem uma música antiga, não tem uma música antiga, né? Jovem, só existe um caminho, Jesus te ama, Ele quer seu coração, Tá vendo? Vem todo outro ritmo aí, ó, que drogas matam, vem cuidar essa missão, Aleluia! Drogas matam, aceite a Jesus, drogas matam, aceita a Jesus, drogas matam... Ah, tá vendo? Você não conhecia essa música, né? Não é do céu do tempo não, isso é antigo, diga glória a Deus, glória a Deus, Bem-vindos, obrigado, fala assim lá fora, fala olha, a igreja é uma bênção, o Valdemir também não é tão ruim assim, a gente já fala, já fala? Já fala, você fala assim, a igreja é abençoada, o Valdemir não é tão ruim, e Jesus é maravilhoso, maravilhoso, você fala assim, ele dá uma lapada de vez em quando, mas acaba curando a lapada, Deus abençoe filhinho, E se pode... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto